Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma meditação guiada. Eu sou o André Proença e o tema de hoje é perdão. Perdão é uma palavra que pode ter significados diferentes para pessoas diferentes. Ressentimento, ódio, raiva, culpa e vingança são emoções que nos impedem de seguir em frente. E perdoar nos permite nos livrar de tudo isso e de nos libertar do passado. Perdoar não significa que o que aconteceu está bem. Não significa que você vai cometer o mesmo erro novamente. Não significa que você precisa gostar das outras pessoas envolvidas. E com certeza não significa que você está simplesmente livrando essa outra pessoa envolvida. A gente às vezes tem uma ideia errada sobre o perdão em que a gente sente que perdoando outra pessoa, a gente está livrando essa pessoa. E isso vem de uma necessidade nossa de punir as pessoas. Sendo que quando a gente não perdoa e carrega essas emoções dentro da gente, nós estamos nos autopunindo. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E eu quero saber de você, quem você precisa perdoar? A si próprio ou alguma outra pessoa? Me conta aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Então agora escolhe um lugar agradável e tranquilo para meditar, uma postura confortável para você. Fique à vontade para fechar os seus olhos. E agora é só você seguir a minha voz. Vamos começar respirando de forma profunda e suave, sem forçar. Inspira profundo. E solta o ar bem lentamente, de forma prazerosa. Inspira. Inspira, relaxando todo o seu corpo. E solta o ar com muita calma, com muita tranquilidade. Percebe como o seu corpo relaxa a cada expiração. Percebe o seu estado de relaxamento. Isso. Mantenha a sua respiração num ritmo natural. Num ritmo cadenciado. Normalmente, nós somos orientados pelo que os nossos olhos veem. Mas agora de olhos fechados, e com o seu senso de visão fora do caminho, eu quero que você tente perceber quais são as informações que o seu corpo te envia sobre o ambiente ao seu redor. Sente o toque da sua roupa sobre a sua pele. Como o ar toca a sua pele. A temperatura do ar. Ele está fresco. Ele está quente. Sente o ar se movendo. Percebe os aromas também. Ouça o som da minha voz. Ouça a música de fundo. Sente as vibrações desses sons quando eles ressoam nos seus ouvidos. como essa informação viaja até o seu cérebro. Como o seu cérebro interpreta essas palavras, gerando relaxamento e consciência corporal. Direciona a sua atenção agora para os músculos ao redor da sua cabeça. Para os músculos da sua face. Tente perceber se você tem algum ponto de tensão aqui. Permita que os seus músculos relaxem. Faz a mesma coisa agora com o seu pescoço. Com os seus ombros. Procura por algum ponto de incômodo. Por algum ponto de tensão. E relaxa. Sente todo o seu corpo. Percebe quais são as partes do seu corpo onde você está mais relaxado e projeta essa mesma sensação para o resto do corpo. Sente esse estado de relaxamento formar um campo de energia que envolve o seu corpo por inteiro como se fosse um cobertor. Um cobertor pesado, quentinho. Sente toda a tensão emocional acumulada no seu corpo pedindo para ser liberada. E agora se imagina como uma criança. Uma criança pequena de aproximadamente dois anos de idade. Olha profundamente para os olhos dessa criança e enxerga os desejos nos olhos dela. E percebe que só há uma coisa que essa criança espera de você e é o amor. Então estenda os seus braços e abraça e abraça essa criança. Segura ela com amor com carinho. Diz para essa criança o quanto você a ama o quanto você se importa com ela e diz para ela que está tudo bem e que é normal errar ao longo do aprendizado. Promete para ela que você vai sempre estar aqui a partir de agora não importa o que aconteça. Imagina essa criança agora ficando um pouquinho mais nova até ela se tornar um bebê. e você está se segurando como o bebê nos seus braços. Se imagina olhando nos olhos desse bebê diz para ele que está tudo bem que vai ficar tudo bem. Diz para ele que ele pode ficar tranquilo que a partir de agora você vai fazer tudo o que for possível para que ele se sinta amado e em segurança. Se imagina agora se transformando nesse bebê. E agora você é o bebê que está no seu próprio colo como um adulto. olha nos olhos do você adulto e o você adulto está te transmitindo amor carinho ternura. Olha nos olhos de você adulto sente toda a energia desse amor dessa compaixão é bom é tranquilo receber esse amor é tranquilo ser amado imagina agora que você bebê e você adulto se fundem se tornando um e vamos imaginar algo diferente agora imagina da sua maneira a sua mãe como uma menininha de 4 ou 5 anos de idade assustada buscando amor mas ela não sabe onde encontrar estenda os seus braços e abraça essa menininha deixa claro para ela o quanto você se importa com ela deixa claro que você está ali por ela olha nos olhos dela e diz para ela que está tudo bem e que é normal a gente errar ao longo do aprendizado está tudo bem agora imagina o seu pai como um menino de 3 ou 4 anos de idade também assustado chorando e buscando amor imagina as lágrimas descendo pelo rostinho dele e ele não sabe para onde ir você ficou bom em confortar crianças pequenas assustadas então mais uma vez estenda os seus braços e segura ele abraça ele sente como ele treme conforta esse menino consola ele faça com que ele sinta o quanto você se importa que está tudo tranquilo faça com que ele saiba que está tudo tranquilo que está tudo bem e que é normal errar ao longo do aprendizado deixe que ele saiba que você vai estar sempre aqui a partir de agora imagina todas essas crianças agora tranquilas em segurança percebendo que tudo na vida envolve aprendizado que está tudo bem que é normal para qualquer pessoa errar ao longo do aprendizado e é para isso que todos nós estamos aqui tendo experiências humanas para que a gente possa aprender aprender a perdoar aprender a amar aprender a ficar em paz aprender compaixão paciência e tolerância nós estamos aqui para crescer aprender e amar e tudo começa quando aprendemos a amar a nós mesmos quando aprendemos que está tudo bem em perdoar que existe tanto amor dentro do seu coração que você é capaz de curar o mundo o planeta inteiro mas por enquanto que tal usar esse amor para se curar sente uma energia começando a brilhar no centro do seu coração permita que de agora em diante ela mude a sua maneira de pensar e de falar ao seu respeito está tudo bem em perdoar e o está tudo bem e o o Amém.